E aí o alô minha galera eu tuca Fernandes vou estar com vocês no dia 19 de dezembro na formatura de medicina da unig Eu sou o Emerson Moreno vocalista da banda Bicho Souto e gostaria de avisar que nós vamos estar na formatura de medicina da unig Eu sou o Fabiano da dupla Fabiano e Bonato e a gente vai estar montando aqui um super hiper show pra vocês Alô galera MC Coringa na área pra dizer pra vocês que ó Estarei presente na festa de formatura de medicina da galera da unig valeu Vamos parar o Rio de Janeiro hein vai ser demais E se é da viva E se é da viva Se é da viva eu to dentro